O Piauí TV 1ª edição promoveu o concurso Repórter Mirim. Crianças entre 7 e 12 anos de idade foram convidadas a participar do evento com redações a partir do tema O que eu quero ser quando crescer. Recebemos mais de 500 textos, apenas 6 foram selecionados. E as redações vencedoras se transformaram em reportagens de TV, realizadas pelas próprias crianças. Durante toda essa semana você vai conferir os vídeos feitos por Maria Clara, João Vítor, João Augusto, Arthur Daniel, Olaf Bacher e também Marcos Davi Lopes. E o primeiro é o de Marcos Davi, que tem o sonho de trabalhar com a gente aqui, em frente às câmeras, fazendo entrevistas, informando o público. Ele quer ser jornalista e é o que a gente vai acompanhar agora. Do curso de jornalismo às ruas, o profissional de comunicação tem um longo caminho pela frente. Só na faculdade, são oito períodos, quatro anos de muita labuta e dedicação, antes de escolher em qual área atuar. Valder Lúcio já decidiu a carreira que vai seguir. Eu, como você, sempre fui um apaixonado pelo jornalismo, desde pequeno soube que essa era a profissão que eu queria e a cada dia eu me identifico mais com a profissão. Eu entrei no curso apaixonado pela TV, pela telejornalismo. Eu ainda sou apaixonado, mas devido a algumas experiências que eu tive com o webjornalismo, que é uma nova plataforma, a plataforma online que vem aí se destacando, estou me apaixonando pelo webjornalismo e é uma das áreas em que eu também pretendo atuar. Durante o curso, o estudante aprende a dominar as tecnologias da comunicação, como a internet. A disciplina foca nessa era da tecnologia, nas mudanças, nos avanços tecnológicos que a comunicação teve nesses últimos anos. E ela veio para incrementar a grade curricular e os alunos têm a oportunidade de tratar a produção publicitária, a produção jornalística, tanto de TV, de rádio, de internet, junto com os avanços tecnológicos. A Andressa já é formada e trabalha com internet para divulgar informações. A gente está trabalhando para divulgar um evento. Como é que a gente se organiza? A gente elabora as pautas, né? Todo o conteúdo do evento a gente transforma em conteúdo jornalístico para ser distribuído na internet. Como que isso funciona? Nós elaboramos as pautas, que são os principais assuntos, dividimos entre a equipe de jornalistas e assim a gente consegue botar no Facebook, no Twitter, no site da Semana de Comunicação e no site da Agência de Notícias, que é a AGCom. Seja na internet ou na TV, o importante é ter a formação necessária para ser jornalista. Esta é uma profissão que requer um aprofundamento de conhecimento em vários campos, em várias áreas. Então, a graduação, os quatro anos de faculdade, permitem com que o estudante consiga uma formação completa, uma formação ampla. Então, essa graduação faz com que o estudante saia melhor preparado para enfrentar o mercado de trabalho, sem dúvida alguma. Daí é muito importante que ele tenha o diploma de jornalismo para ser o melhor profissional quando for atuar no mercado. Mas o trabalho de um jornalista não é apenas na frente do computador. A televisão também é um veículo importante. O repórter Simplício Júnior conta que a profissão tem muitos desafios. O dia a dia de um repórter é corrido, não tem uma rotina igual todo dia. Às vezes a gente faz uma mesma reportagem de um dia para o outro, mas sempre tem alguma coisa diferente. As pessoas que a gente entrevista são diferentes, às vezes tem uma informação diferente. Então, não é um trabalho que você siga uma rotina cansativa. É um trabalho prazeroso porque você está buscando informação para passar para as pessoas. Na televisão, o trabalho em equipe é fundamental. Por trás das câmeras, muita gente está atenta para que nada saia errado. O trabalho de equipe é importante em qualquer setor da vida, porque sem equipe o trabalho não flui. Para se colocar um jornal no ar, você depende de um operador de áudio, de um operador de caracteres, de um operador de TP, do diretor de TV, dos câmeras e do apresentador. Se esse trabalho não for feito em equipe, não adianta nada, porque nada vai dar certo. Todas as noites, uma equipe de profissionais é responsável por colocar no ar o Piauí TV 2ª edição, apresentado pela jornalista Denise Freitas. Para ela, um jornal de qualidade requer compromisso com a informação. A gente busca tudo aquilo que aconteceu durante todo o dia, aquilo que está acontecendo no momento, e aí a gente usa o recurso do ao vivo, para dar o que está acontecendo no momento, e ainda antecipa, claro, as principais notícias do dia seguinte. Esse é o desafio do Piauí TV 2ª edição, é fazer com que tudo isso que aconteceu no dia seja levado ao telespectador com qualidade, com credibilidade, seguindo o padrão da TV Globo.